Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse colar com bolas. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Eu vou utilizar bolas de 16 milímetros. Fecho, vou usar o lagosta, argolinhas, terminal de amassar ou envelope. Vou precisar também de cordão de cetim, esse aqui é na cor branca e ele é de 1 milímetro. Tesoura, alicates de bico chato e bico redondo e régua. Eu vou utilizar 2 pedaços de 1 metro cada desse cordão acetinado. Vou juntar aqui as duas pontinhas. E com a régua aqui eu vou medir 13 centímetros. Já marquei aqui meus 13 centímetros e aqui eu já vou fazer um nó com os dois fios juntos. Um nó simples mesmo. Antes de apertar eu vou confirmar aqui se tem mesmo os 13 centímetros. Um pouquinho mais pra baixo. Agora sim. Agora eu vou pra outra ponta aqui dos fios, ó, vou pegar os dois juntos novamente do lado oposto que eu fiz o nó. E vou passar esses dois fios juntos por dentro de uma bola. E vou encostar aqui no nozinho que eu acabei de fazer. E agora bem justo a bola eu vou fazer um outro nó também com os dois fios juntos. Vou empurrar o nozinho aqui pra ele ficar bem rente a bola. Prontinho. Agora eu vou separar os fios, deixar aqui um pra cima e um pra baixo. Pra ele ficar como se fosse um colar duplo. E agora eu vou trabalhar com esse fio aqui de baixo. Então, nesse fio aqui que tá saindo na parte de baixo, eu vou acrescentar então uma bola. Pra ficar o espaço eu vou medir aqui, ó, quatro dedos dessa primeira bola que eu coloquei. Quatro dedos de distância. Então, eu vou prender a bola aqui, ó. Ó, vou segurar ela aqui na posição pro fio não correr. E com esse mesmo fio eu só vou voltar com a ponta desse fio aqui, ó, por cima da bola. E aí eu puxo. Só puxar que a bola já fica presa aqui. Então, eu deixei aqui, ó. Vamos conferir. Quatro dedinhos de distância entre a primeira bola e essa. Vou acrescentar mais uma bola. Mas agora eu não vou deixar quatro dedos, vou deixar três dedos de espaçamento. Ó, meço aqui três dedos. Com cuidado aqui eu vou segurar o fio aqui pra não fugir da posição. E vou voltar com esse mesmo fio por dentro da bola, passando de cima pra baixo. Prontinho, já tá bem presa. Três dedos de separação. Dessa forma você consegue movimentar a bola pra um lado e pro outro. Então, só conferir aqui três dedos de separação e eu já vou pra próxima bola. Novamente, vou deixar três dedos de separação. E vou voltar com esse mesmo fio por dentro da bola. E puxo bem. Agora eu vou repetir o mesmo processo, né? Com a quarta bola. Vou deixar acelerado o vídeo e já volto com vocês. Agora eu vou trabalhar com esse fio aqui que tá saindo na parte de cima. É esse daqui. Então, agora eu vou começar a acrescentar as bolas aqui em cima. Coloco a primeira bola. E agora eu preciso me atentar ao espaçamento. Olha, essa bola, ela precisa ficar bem aqui no meio, ó. Então, nesse espaço aqui do fio de baixo, eu vou deixar ela centralizada aqui no meio. Agora que eu já posicionei, eu vou segurar o fio pra não correr a bola. E com esse mesmo fio eu vou voltar, então, por dentro dessa bola. Passando o fio de cima pra baixo. Deixa eu alinhar aqui e conferir pra ver se o espaço tá bem certinho aqui no meio. E vou continuar acrescentando as bolas sempre, deixando posicionado esse fio de cima no espaço que tem no fio de baixo. Então, ela já tá aqui bem aqui no meio e é aqui que eu vou prender essa bola. Vou segurar aqui o fio e vou voltar com esse fio de cima aqui, passando por dentro da bola. E puxo bem pra essa bola ficar presa. Lembrando que você pode sempre tá conferindo quando você colocar a bola, conferir a posição e o distanciamento entre elas. Agora eu vou seguir repetindo o mesmo processo até terminar aqui essas cinco bolas. Então, eu coloquei uma bola inicial, coloquei quatro bolas no fio de baixo e agora aqui na parte de cima eu vou deixar cinco bolas, tá? Vou acelerar o vídeo aqui e já volto com vocês. Já terminei de colocar aqui as cinco bolas no fio de cima, tô alinhando aqui. Agora eu vou juntar aqui, ó, vou deixar três dedos de espaçamento nesse fio de cima. E no fio de baixo eu vou deixar quatro dedos de separação, igual eu fiz no início. Então, eu junto aqui os dois fios, faço um nozinho com os dois fios juntos. Deixa eu só ajeitar aqui os fios. Pra poder fazer a medição aqui final. E como eu fiz no início, então, vou acrescentar mais uma bola juntando esses dois fios. Passo eles juntos por dentro da bola e vou fazer mais um nó aqui pra segurar essa bola. Deixa o nó bem rente. E como no início, eu vou medir aqui 13 centímetros. E aqui, eu vou cortar esse excesso de fio. Vou colocar os terminais. Vou juntar aqui as duas pontinhas. Posicionar ele aqui dentro do meu tips de amassar. E aqui. E com o alicate, eu vou apertar aqui de um lado, pra fechar de um lado. Ó, já fechei de um lado e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, fechando do outro lado. E aperto bem pra não escapar. Amasso ele com o alicate. Ó, ele já está bem preso. E agora, é só repetir o mesmo processo aqui desse outro lado. E agora, é só repetir o mesmo processo aqui desse outro lado. Esse tamanho de colar, ele passa tranquilamente pela minha cabeça, sem eu precisar abrir ele. Mas eu recomendo você deixar ele assim com fecha, porque tem pessoas que preferem abrir, porque pode ser mais fácil pra pessoa colocar o colar assim com fecha mesmo, tá? Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Me segue lá, que todos os dias eu posto novidades e inspirações pra vocês. Bom, pessoal. O colar ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado. É bem fácil e rápido de fazer. E você pode ajustar as bolas, olha, se quiserem elas mais próximas umas das outras. Aí, é só você puxar pra um lado e pro outro, tá? Ó, é bem simples mesmo. Eu vou deixar ela aqui do lado e vou mostrar pra vocês o que eu fiz na cor preta também, que fica muito bacana. Olha que bonito também. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.